Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo que eu amo, espero que vocês gostem também Que assim, eu vou chamar como se fosse um guia de inverno Tem maquiagem, tem looks, tem bebida gostosa e quentinha pro inverno e muitas outras dicas Tudo pro inverno, espero muito que vocês gostem Quem não sabe, eu moro no sul do Brasil, em Santa Catarina, então aqui geralmente é bem frio no inverno E eu sei que tem vários estados do Brasil que não faz tão frio, que é quente o ano inteiro Mas aproveitem o vídeo, curtam, tá bem legal, bem gostoso de assistir Espero que vocês gostem, não esqueçam do gostei, cliquem muito, muito no gostei Que eu posso trazer mais vídeos nesse estilo, mas com temas diferentes, né? Não só de estação do ano, mas com outros temas, né? Espero que vocês gostem, tá bom? Comentem muito aqui embaixo Que eu tô de olho nos comentários de vocês, tô sempre lá dando coraçãozinho neles, tá bom? Então vamos lá pro vídeo! Bom, vou começar com algumas dicas de cosméticos para o inverno Eu amo a Bepantol, eu gosto muito de usar o Bepantol líquido assim Logo depois que sai do banho, sabe? E espirrar no rosto, é muito bom Uma dica super importante é não demorar no banho Eu sei que no inverno banho quente é uma tentação, mas a gente não pode deixar Porque prejudica a nossa pele, tanto do corpo quanto do cabelo E tende a ficar tudo mais ressecado, então evite banhos longos Hidratante labial, esse é o seu melhor amigo no inverno também É sempre importante passar, tá com os lábios bem hidratados sempre Pra não ressecar e não ficar com aspecto feio, né? Então deixe sempre algum por perto ao seu alcance, leve na bolsa E outra coisa que não pode deixar de carregar na bolsa é um creminho, né? Pra hidratar as partes do corpo que ficam expostas, principalmente as mãos E é isso, agora vamos lá para a maquiagem! Primeiro eu comecei passando um primer iluminador Pra ele dar, assim, uma iluminada no meu rosto Pra tirar um pouco aquela carinha de cansaço, sabe? Desse jana todo dia Aí depois eu passei base normal, com um pincel que eu gosto Essa base da Vult é incrível, tem um ótimo custo-benefício Depois eu passei corretivo nas olheiras e em algumas outras manchinhas E depois passei o pó por cima pra selar tudo isso Fiz um pouquinho de contorno nas bochechas, na testa e no nariz E depois com a mesma paletinha eu peguei um blush, né? Rosadinho, bem fofo E vamos para os olhos Hoje eu resolvi colocar algo mais iluminado, assim Eu primeiro esfumei o côncavo com uma sombra marrom, né? Deixei bem esfumadinha Depois eu passei um fixador de sombras beige E logo em seguida eu passei uma sombra dourada, assim, mais puxada pro laranja E no cantinho externo eu esfumei com bastante preto Eu molhei o pincelzinho, passei mais um pouquinho da sombra dourada, puxada pro laranja No cantinho interno eu passei uma sombra bem iluminadora E depois peguei um pigmento mais puxado pro dourado e passei por cima pra intensificar Lápis preto abaixo dos cílios inferiores Eu sempre uso e amo demais Dou uma esfumadinha com o próprio aplicador que vem junto no pincel Lápis beige na linha d'água, também não pode faltar E é claro, meu queridinho delineador Eu fiz um delineado gatinho com um delineador líquido Porque na correria ele é mais prático Apliquei cílios postiços, um bem discreto pra hoje E ainda, gente, os cílios inferiores, só que mais pro cantinho interno Eu passei a mesma sombra dourada que eu passei em cima na pálpebra móvel Depois finalizei tudo com uma máscara de cílios unindo os meus cílios naturais com os postiços E nos lábios eu passei um batom nude, assim, mais puxado pro marrom E ficou uma maquiagem, assim, mais quente, né, gente? Eu amei! Uma sugestão bem diferente aí pro inverno E agora vamos para os looks! Olha só, esse daqui eu fiz algumas sobreposições Eu coloquei uma camisa jeans por baixo Um suéter por cima mais clarinho E um casaco mais longo por cima Calça jeans preta Botinha, tipo um coturno, com um pelinho nos pés E luva, gente! Nesse frio, nossas mãos ficam congeladas E eu amo usar luva, né? Eu não sei na cidade de vocês como que é Depois me contem nos comentários Mas por aqui tá bem frio ultimamente Segundo look, eu fiz algo mais despojado Primeiro eu fiz um coque no cabelo E esse casaco aí, ele é meio de veludo, sabe? Veludo tá super em alta E essa cor é bem viva Achei que deu uma alegrada no look, sabe? Aí a calça, ela é bem justinha Ela é tipo uma legging, assim Imita tipo um corinho Ela é linda demais e vai com tudo também E essa botinha preta, que é tipo um coturno Eu uso demais, vocês já repararam, né? E essa foi minha segunda sugestão de look para o inverno Algo mais descolado E aí eu preparei algo bem chique também Eu coloquei meia calça Meio que arrastão, assim Bota over the knee Saia Blusinha mais básica Um casacão E um cachecol rosa Porque o look tava todo escuro, né? Preto com cinza Então eu resolvi colocar um pouco de cor E esse cachecol ficou lindo demais E um cafezinho não pode faltar, né? Ainda mais nesse frio Falando em café Vou ensinar uma receita mara De um cappuccino Que vocês precisam fazer aí na casa de vocês Porque é muito fácil Vocês vão precisar apenas de uma xícara de açúcar Quatro colheres de café solúvel E meia xícara de água quente Água morna E aí você vai bater esses três ingredientes Na batedeira por 15 minutos Isso aí Conforme vai batendo Vai ficando mais clarinho E cada vez mais cremoso Olha só Aí depois de bater por 15 minutos Você vai adicionar Uma colher de chá de canela E uma colher de sopa De chocolate em pó Daí você vai bater por mais cinco minutinhos Depois disso é legal você guardar essa misturinha em um pote com tampa no freezer Não vai ficar congelado Vai manter essa consistência cremosa E aí também você pode substituir o açúcar refinado por açúcar mascavo Açúcar demerara Pra ficar mais light, né? E aí depois é só você se deliciar Olha só Eu coloquei mais ou menos uma, duas colheres ali dessa misturinha E logo em seguida eu coloquei leite quente E aí é só mexer E gente Sério Fica um caputino Incrível Vocês precisam testar aí na casa de vocês Porque é muito gostoso Agora é pro inverno mesmo Nossa Tem que me controlar pra não fazer todo dia E aí gente, gostaram? Não esqueça de me contar aqui embaixo nos comentários Que eu tô sempre de olho E eu fico triste se você não comenta e não clica no gostei Tá bom? Um beijo E até amanhã Tchau 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 Tchau